É claro, com a entrevista, João Abidon Saturnino. Vamos conversar um pouco a respeito desse assunto tão importante. Nós vamos falar sobre a lei do inquilinato. A lei do inquilinato que estabelece deveres, direitos e deveres, tanto do locador quanto do locatário. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, porque o João Abidon já está, sim, há muito tempo na área. Então, eles sabem de cor e salteado, lógico, eles têm a construtora também, né, João? Então, tem que se ligar com as duas coisas. Então, tem o pessoal que se liga mais na locação, o outro mais na construção. E os Joãos, que é... João Cabrelli e João Abidon. Então, eles ficam mais aí na administração da empresa, lógico, né? João, quais são os direitos e deveres na locação? Hoje nós temos aplicativos em todas as imobiliárias, né? Todas as imobiliárias nós temos aplicativo. Então, tem lá, aluga-se um imóvel no valor tal, paga seguro, paga IPTU, paga isso, paga aquilo, né? Então, está lá. Quando você loca, você vai locaar, então, o imóvel, gostou do imóvel, você foi ver o imóvel, gostou, daí vamos passar para os trâmites legais, que é fazer, lógico, o contrato, né? Para ficar tudo certinho. E, então, muitas pessoas até não gostam de locar pela imobiliária, né? Preferem particular para não ter toda essa burocracia. E daí? Vamos imaginar que eu aloquei, mas o que está escrito lá não é cumprido pelo locador. Daí vem mais coisas. Eu devo aceitar ou não? Quanto, Amíris, começando pela lei da locação. A locação de imóvel, né, que aqui nós vamos tratar de locação de imóvel urbano, seja ela comercial, seja ela residencial, ela é regulamentada por uma lei, né? Essa lei é a Lei 8.245, de 1991. Até então, era regulamentada pelo Código Civil, somente pelo Código Civil. E essa lei veio para poder sanar várias dúvidas, né? Inclusive todas essas que você acabou de me passar, né? Com relação à IPTU, com relação ao imposto, com relação a quem paga o quê, né? Isso. Só que essa lei também, ela também, ela abre muito, dá muita abertura para o direito contratual, né? Então, a Lei 8.245, em vários casos, ela diz o seguinte, exceto em caso estipulado em contrato, né? Então, significa que tudo aquilo que é contratado é o que prevalece, né? Então, se você faz um contrato de locação, como você acabou de me perguntar aí, nesse contrato de locação, está lá dizendo que o locatário é obrigado ao pagamento do IPTU? Claro, ele é obrigado ao pagamento do IPTU porque ele vinculou isso aí em contrato. mesmo a lei dizendo que impostos e taxas é por conta do locador, isso a lei diz, né? Porém, ela dá essa margem para que as pessoas façam essa negociação, né? Porque um contrato de locação, ele é um contrato bilateral, né? São duas partes elaborando um contrato onde cada um tem os seus direitos e as suas obrigações, né? Quando as pessoas dizem o seguinte, eu não alugo pela imobiliária, porque na imobiliária é muito burocrático? Não, a imobiliária não é burocrática, a imobiliária, ela trabalha num sistema onde vai proteger tanto o locatário... Trabalha corretamente. ...quanto ao locador. Ela exige do locatário aquilo, né, que vai dar uma proteção, uma garantia para o locador. Da mesma forma, ela exige do locador aquilo que vai dar uma proteção, uma garantia para o locatário. Para que as duas partes estejam satisfeitas, entendeu? Porque se uma das partes não estiver satisfeita, o contrato não é bilateral, ele é um contrato unilateral, certo? Quando você aluga um imóvel diretamente com o proprietário e ele fala para você, não, mas agora você tem que fazer isso, isso e isso, mesmo você tendo assinado um contrato, mas agora você tem que pagar isso, não. Você vai cumprir aquilo... Aquilo que reza no contrato. Aquilo que está dentro do que foi contratado, ok? É, eu também penso assim, né? Tem sempre uma situação que fala assim, o IPTU tem que entrar no consenso, o locador com o locatário, porque não é lei o locatário pagar IPTU. E daí? Olha, a questão do consenso existe em todos os sistemas de negócio, né? O mundo dos negócios é pautado de um consenso. Não é só no IPTU. Quando você trata de negócio, o negócio só se concretiza quando se há um consenso das duas partes que aquele negócio, daquela forma, fica bom para os dois lados, né? Então, por isso que se fala de consenso. O IPTU, legalmente falando, a lei 8.245 diz o seguinte, que ao locador cabe o pagamento de impostos de taxas, né? Impostos quer dizer IPTU, IPTU é imposto, certo? Porém, ela dá essa abertura, como eu já disse, para o direito contratual, né? Exceto se estipulado em contrato. Então, se você estipulou em contrato que o IPTU é por conta do locatário, dele é a obrigação de pagar o IPTU, entendeu? Então, cabe a ele o pagamento. Se estipulou em contrato que o IPTU cabe ao locador, então cabe ao locador o pagamento do IPTU, certo? Uma vez o locatário sendo obrigado ao pagamento do IPTU, ele tem a liberdade de ir na prefeitura no início do ano fazer uma negociação, pagar mais barato, pagar com desconto, né? Então, ele sabendo que ele é obrigado ao pagamento, então ele vai também procurar o benefício. Da mesma forma, o locador, entendeu? E o seguro? O seguro é a mesma coisa. É a mesma coisa. O artigo 22 da lei 8.245 diz que ao locador é obrigado ao pagamento do seguro contra fogo. Bem específico, inclusive, né? Contra fogo. Hoje, raramente você ouve falar que o locador assume o pagamento do seguro. Tradicional isso aí, já é um consenso entre todas as empresas que trabalham no ramo, onde o locatário é obrigado ao pagamento do seguro. Porque lá não é um seguro somente contra fogo. Ele é contra fogo, contra vendaval, contra vários outros problemas que podem acontecer durante uma locação, onde o locatário, com o pagamento desse seguro, ele já fica coberto de todas as despesas. Entendeu? Por quê? Porque uma vez locado o imóvel, a responsabilidade por esse imóvel cabe ao locatário. Entendeu? A lei diz o seguinte, que o locatário assume o imóvel como se fosse seu, ou seja, ele cuida do imóvel como se fosse dele. Claro, claro. Entendeu? Se ele cuida como se fosse dele, se houver algum problema nesse imóvel durante o período da locação, a responsabilidade é dele. Por isso que cabe ao locatário o pagamento do seguro. Porque o incêndio, no caso, dependendo do tipo do incêndio, o vendaval propriamente dito, ele é um caso fortuito, uma questão de força maior. Então, isso aí cabe a quem o pagamento? Ao locador ou ao locatário? Entendeu? Então, antes que você busque a justiça para poder responder essa pergunta, então, melhor que já tenha um seguro que dá essa cobertura. Ok? E aí, o pagamento do seguro não é uma coisa muito cara, ele é uma coisa barata em relação ao aluguel. E não fica assim, não anera tanto a mais o locatário ao ponto de ele evitar uma locação por conta disso. Certo? E lá ele vai estar coberto de todos os problemas que vieram acontecer, durante o período da locação. É verdade. Agora, que cálculo que é feito, João, num imóvel para se chegar no resultado de um seguro? O cálculo que é feito, Otamires, ele vai de acordo com a avaliação do imóvel. Então, dependendo do valor do imóvel, é que se calcula o valor do seguro. Quanto você gastaria para você recuperar aquele imóvel no caso de desastre, no caso de incêndio, no caso de um vendaval? Então, é aí que se calcula o valor do seguro. Tanto que o próprio locatário pode definir, olha, eu vou colocar aqui 25 mil reais para vendaval, ou 100 mil reais para vendaval, ou 30 mil reais para incêndio. Então, ele próprio, junto à seguradora, ele pode estipular os valores no qual ele pode ser indenizado no futuro. Entendeu? Então, no caso de um incêndio, calcula-se o tamanho do dano, qual é o valor do dano, e quanto custaria para se consertar. Então, daí sai o valor do seguro. Mas é barato, viu? O seguro é barato. É, não é verdade, concordo com você. É mais barato que pagar a PTU. Bem mais barato. É verdade. Na lei do inquilinato, é claro que é tudo estipulado lá, pagar aluguel, vamos imaginar assim, todo dia, dia 5 do mês, né? O quinto dia útil do mês. É isso, né, João? Ela diz o seguinte, que o pagamento do aluguel é todo sexto dia útil do mês subsequente. Sexto dia. É, sexto dia útil do mês subsequente. É, bacana isso, né? E a pessoa que não paga alocação, vamos imaginar assim, porque muitas vezes passa lá por uma situação, sempre pagou direitinho, mas de repente passou por uma situação e daí já está devendo o aluguel. Como que fica tudo isso? Você diz em caso de inadimplência? É. Então, no caso de inadimplência também vai depender do que está escrito no contrato, né? Do que é pactuado. Então, a lei permite a cobrança de multa, né? Sim, eu sei. Uma vez. Tem o diário, acho que é o mensal, né? Isso. Uma vez não pago o aluguel, então pode incidir uma multa. Chegou no sexto dia útil, não pagou o aluguel, no dia seguinte já pode ser uma multa. Tem empresas que trabalham com multa de 10%. Hoje, a grande maioria das empresas que trabalham como administração de imóvel, elas trabalham com 10%. Mais juros de moras diário. Então, suponhamos que você deixou de pagar o seu aluguel, virou o dia no outro dia do vencimento, um dia após o vencimento, já incide ali 10% do valor da multa. Passados os dias, então, vão ocorrendo moras diárias, ou seja, é o pró-ratadia que a gente fala, né? Então, cada dia que passa, vai inserindo a mora, que é a multa diária, ou seja, são juros diários. Então, o valor da multa é um, a mora é outro. E aí, chega no final, calcula-se o prazo da inadimplência e faz-se o cálculo do valor total da multa. Melhor não atrasar. João, com tudo isso que aconteceu aí com essa pandemia, pandemia, o Covid-19, você, no ramo imobiliário, houve muitos problemas ou não? Inadimplentes ou coisa assim? Você fala na questão do setor da alocação? Bom, no setor da alocação, inicialmente, houve uma correria para renegociações. Aqui, em Moarama, a gente pode responder pelo nosso mercado aqui, graças a Deus não houve uma inadimplência enorme. Em alguns casos específicos, sim. Alguns ramos, onde foi mais atingido pelo fato da pandemia. Então, no caso da alocação comercial, foi onde foi mais afetado. Mas, na grande maioria, não. A inadimplência foi bem pequena. Houve, sim, bastante negociações. Onde, voltamos à questão do bom senso. Houve o bom senso do locador, de aceitar uma proposta, de repente, até de reduzir um pouco o valor do aluguel por um período X. Melhor assim do que... Isso. Dá mais problemas ali na frente. Houve também aqueles que deram um período de carência também para o locatário, pelo fato da pandemia, mas agora, graças a Deus, já se voltaram a tudo normal. Voltou já. Já voltou ao normal. Há de melhorar bem rápido, se Deus quiser, lhe há de querer. João, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o recado aí para o pessoal, para quem está locando, para quem locou. Então, isso é uma coisa, assim, bem... Eu falo assim, meio complexa, né? Muitas pessoas não entendem, assinam o contrato, depois se negam a pagar certas taxas. Então, tem tudo isso, né? Sempre se lê um contrato direitinho, né, João? Antes de assinar. É verdade, Tamires. Contrato foi feito para ser lido e contrato também foi feito para ser modificado. Você não pode nunca assinar um contrato sem que ele realmente esteja dentro daquilo que você propõe ou aquilo que você almeja, certo? Então, o contrato foi feito para se ler e para se sugerir mudanças, ok? E, com relação à alocação, as pessoas têm muito medo de... Ah, mas eu não vou alugar através de uma imobiliária, porque a imobiliária, ela tem... É, porque precisa fiador, então... Ela exige garantias, ela exige que eu tenha o nome limpo no SPC ou no Serasa, ela exige que eu não tenha protesto, porém, a imobiliária, ela trabalha no sistema de proteção, né? É, proteção de ambas as partes, né? Proteção do locador que deixou um patrimônio, né, o bem dele, a sua confiança, a sua responsabilidade para que você cuide dele e proteção do locatário também para que não venha a sofrer consequências de locadores aí que não pensam muito para poder exigir do locatário coisas que são absurdas, né? Então, a gente protege os dois, tanto o locador quanto o locatário, né? Então, é interessante você procurar, então, sempre um profissional para você alugar um imóvel para você fazer um contrato de locação. Quando tem um profissional no meio, você sabe que ali está fazendo a coisa de acordo com a lei. Ninguém trabalha fora da lei, nenhuma das empresas trabalha fora da lei. Todo mundo trabalha de acordo com a lei. Aquilo que está escrito na lei é aquilo que a gente vai exigir, é aquilo que o profissional vai exigir. Agora, se são dois leigos fazendo um contrato, aí realmente você está trabalhando completamente fora da lei. No dia que você precisar de exigir o seu direito, você não vai conseguir buscar o seu direito pelo fato de que você fez um contrato aonde não está te protegendo de forma que você consiga buscar esse direito real, direito concreto. Entendeu? Muito bom. Adorei receber você aqui, João Abidon Saturnino. Saturnino. Ele que é empresário, claro, ele tem imobiliário, ele tem a construtora também. Há quantos anos você já está aí na cidade de Humarama? Acho que também você montou seus negócios tudo aqui, né? Na verdade, eu sou nascido em Humarama, né? Eu estou há 25 anos no Humarama imobiliário, desde 1997. E o gostoso que só cresceu, né? Graças a Deus, só cresceu. Muito bom isso. Que Deus o abençoe grandemente. Se vier perguntas, eu chamo você novamente para você responder, tá bom? Certo, pode mandar perguntas, se for o caso, porque a gente está aqui para... Exatamente. Se eu não souber responder, nós vamos buscar quem sabe. Sempre. Mas está bom, eu que agradeço também, agradeço a todos os telespectadores, né? E estamos aí para contribuir com a sociedade no que houver dúvida a respeito do assunto. Então, locador e locatário. E é isso aí. E um contrato bem feito é para ser cumprido também, né? Exatamente. Como manda a lei do inquilinato. Exatamente. Tanto do locador e também do locatário. É bom a gente cumprir tudo, tudo direitinho, sem brigas, né? Sem justiça. Porque nunca esqueça que tem um teto aí para você, te abrigando. E você tem que pagar por ele, né? Eu vou para o comercial e volto já já com vocês que eu tenho mais um entrevistado. Bem bacana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí